Olá! Moçada! Deixa eu conversar com vocês, né? Boa noite, panseps, tudo bom? Mais um prontossauro chegando aí, ó. É... Hoje foi um dia bom. Hoje foi um dia feliz, sim. Um dia bom, em geral. legal cara para tudo dar certo agora é só a gente encaixar tudo aqui que a gente tem aqui coisas para Live e academia dá certo e aí e cada dia que passa tomar em frango a cada dia que passa tomar frango mas é isso eu queria agradecer enfim moçada muito obrigado mesmo vocês são foda e é eu conquistei mais um um pequeno sonho na minha vida não é grandes coisas mas é um negócio legal para caramba e foda-se e é graças a vocês aí viu então obrigado é o que eu falei se eu precisava fazer por mim tá ligado por mais que eu tenho que fazer um monte de coisas para ele esse aí eu tenho que compartilhar as conquistas aí em breve eu compartilho é que sei lá eu acho que eu tenho dificuldade de ser ostentação sabe e nem é ostentação e nem é ostentação velho E aí é o que eu falei é só você tem o atara atara eu comprei outro astra velho e em breve eu posto alguma coisa no Instagram aí vocês vê lá Prata não preta pensa no que é bonita velho foda-se pouquinha coisa mais cara que o kiwi de mas tipo assim pouca coisa e foi aí que me ganhou a opala opala 6k né é bonita da bmw pode ser uma doge rã também é bonita mas quem dera eu tivesse dinheiro para comprar uma doge rã ó meu Deus ó é basta usar o raciocínio basta usar o raciocínio comprar um comprar um um cívico um corola e custaria quando 150 e 160 se for novo 160 170 novo e zero bala e se comprar um civic 2019 2020 você vai pagar um 110 se você comprar um kiwi um Renault kiwi zero setenta mil renegade zero sem muito opcional versão normal pingo do Renegade tá acho que 115 agora a a manutenção não sei o que meu irmão manutenção é o caralho já viu o tesão que andar num carro esporte foda-se a gente tem cara de ICBIT pra resolver enigma tá resolvendo enigma tô contando tô contando tô contando tô contando é a BMW feliz pra caralho fiquei feliz pra caralho mesmo eu atrasei hoje a live tudo mais porque eu tava lá ainda tirando terminando os rolês dela e tal tirando ela lá é tava rindo nem menino eu mandei mensagem pro meu irmão tava até meio emocionado na que eu mandei mensagem pro meu irmão eu falei assim eu mandei uma foto dela eu falei assim foda-se vai dar trabalho foda-se se tem um custo um pouco mais alto daqui um ano eu vendo mas eu vou morrer falando eu tive eu andei e foda-se porque vai que eu morro dentro de uma máquina de ressonância magnética vai que eu tenho um ataque cardíaco dentro da máquina e morro eu vou lá sou faraó pra levar dinheiro pro túmulo eu falei então foda-se ano que vem eu troco por quê? porque não dá nem o meu estilo de vida nem suporta eu ter isso sabe? eu não tinha questão de pagar as coisas e tudo mais que isso aí eu já até fiz já tá tudo até certinho seguro tá segurada seguro dela vai seguro dela ficou um pouco mais caro do que o do Civic um pouco pouca coisa pouca coisa mais caro que um do Civic eu falei a mesma eu falei velho nada contra quem tem Civic Civic é um carrão do caralho foda mas isso aqui é uma BMW amigão isso aqui é uma fucking BMW isso aqui é muito bonito olha que carro bonito do caralho a única parte triste foi pegar o Astrão e entregar lá e falar adeus pra ele foram 10 anos de muitas viagens Bolívia Chile muitos rolês e o Astrão velho de prata vai voltar e ir pras ruas irlandês e o A320 vai ouvindo a história eu vou e aí então eu tive o Astrão então a vida inteira eu fui o Astrão velho Astrão velho doido carro lá em 2014 ele era um carro ainda novo mas nunca foi um carrozão pica o Astrão ele foi uma invenção da Chevrolet pra não ser um carro tipo é porque não é luxo né qual que é a categoria Corolla Civic que é aquele carro acima do popular qual que é o nome daquilo ali a categoria né é é o popular classe média não sei é o classe média o prêmio não sei qual que é a classe mas aquela classe de carros ali em cima né tem que é o Corolla o Civic todos os né o sedanzão mais picas de todas as marcas quanto que era o da Peugeot era o 407 né um negócio assim é o sedanzão e tem o popular e a Chevrolet meteu um Astra no meio assim ele não era popular mas ele não era o sedanzão pica ele era um trem ali uma coisa né ali no meio então era isso que eu tinha agora não chora vou chorar não calma já faz já faz mais de ano que eu tô olhando procurando um carro pra comprar mas aí vou lá invista compra gado investe nisso investe naquilo eu contei pra vocês né comprei até a casa de infância e coisa aí a gente vai tentando né pra garantir um futuro porque como diz o cara lá até que trabalha com investimento comigo lá ele fala né carreira de streamer é pior que a de jogador de futebol e modelo você tem que se preparar o mais rápido possível porque a aposentadoria é ó é rápida é doi palito você tá aposentado viu você acaba então você tem que juntar dinheiro não investe aqui mas faz mas faz aí mais de ano que eu tô olhando e coisa porque pô nos últimos principalmente o ano passado né e coisa eu tive namorando e tal e pô tinha até um meme no instagram que eu rachava o bico velho que eu rachava o bico daquele meme é um cara não sei se vocês já viu velho tinha até que procurar isso um meme do cara falando assim o meu carro não combina com a minha mulher velho sabe aí ele tem um golzinho velho tudo fodido um mulherzão velho um mulherzão bonito bem vestido assim e ele num uno velho com o banco tudo rasgado aí eu até brincava com a mulher falar nisso dá até dó botar porque o astra tadinho tá ajudeado mesmo nossa senhora chegou a deixar eu na mão nesses tempos aí tá derrubadinha derrubadinha e carro cara carro é um negócio que é um custo muitas vezes desnecessário na vida de muita gente que não usa sei lá ou para trabalhar alguma coisa assim e o bairro que eu moro aqui onde eu moro aqui eu faço praticamente tudo a pé é sabe então não nem é tão assim agora eu vou muito para São Simão eu gosto de pucu eu gosto de tem fazenda lá né do meu pai que eu vou lá às vezes então eu precisava tipo assim se eu fosse comprar um carro eu precisaria de um carro que poderia enfiar na terra dar uma judiada nele que é o que o astra fazia então por isso que eu sempre amei e ele não tinha medo nenhum aí o Ceballo Pedrão inclusive fez parte de um processo do processo desse desse sonho realizado cara eu sempre sonhei em ter um carro esportivo que seja o mais vagabundo de todos que é a BMW 320i porque ela é o modelo de entradão da entradão é do tá ligado do classe média baixo que quer ter um carro de luxo ele compra o BMW 320i que é o modelo mais de entrada que existe da BMW eu acho que um dos mais em conta de todos os esportivos de luxo né se você olhar se você olhar todos os acho que de todos os esportivos de luxo assim que tem ele é o mais entradão que tem porra no começo do ano morreu um grande amigo nosso aí passou um pouquinho outro morreu também né ataque cardíaco contei pra vocês aqui um dia que eu tive que não deu nem pra fazer live esse era muito amigo do Ceballo também ele morou com a gente na república na mesma república o Ceballo é o PHC Santos aí que vocês vêem aí que é o editor que nós faz as artes os negócios tá sempre aí moderador aqui da live nós três moramos na mesma república aí ele morreu também esse aí pouco tempo depois e eu juro pra você um mês depois que esse aí morreu de ataque cardíaco meu irmão infartou eu falei meu irmão você quer saber você quer saber aí você fica aí montando dinheiro vira faraó vão te enterrar com essa merda vão te enterrar com essa merda vão virar faraó não vou fazer essa foda-se eu tô com bagulho aí vou desfazer desse aqui desse investimento aqui e fiquei procurando fiquei procurando então foi um bagulho não foi na doideira não foi coisa eu fiquei muito tempo procurando por todas essas coisas e de repente achei uma lá aqui no Berlândia aí olha todas as facilidades aqui no Berlândia num preço legal numa conservação do caralho onde o cara ainda pegava o Astra no negócio porque você tem que vender carro meu irmão é um quem aí já vendeu carro sabe vender carro é um cu de amassar é uma piroca você tentar vender no particular sabe você virar e falar assim aqui meu carro bota foto bota na Webmotors bota na OLX aí gente mandando mensagem pra você e você tem que mostrar carro e mostra carro e cara traz mecânico meu irmão é um saco é um saco vender carro e aí tipo assim o cara é dono de garagem lá vai pegar seu carro no negócio ainda você paga o merendo lógico dá uma desvalorizada no seu carro afinal de contas ele vai vender ele né mas o que eu esperava receber no Astra coisa ficou muito bom lá o que ele ofereceu então porra foi difícil foi muito pensamento lógico que é um custo do caralho velho pô BMW dessa você vai ter que primeiro o pessoal fala né basicamente você vai abastecer só com a de tudo né só com aditivada só com gasolina premium já começa por aí o preço é é tá vendo mas o Civic não precisa disso pois é então eu tenho aí pra gastar aí uma uns 50 mil conto de diferença até eu pagar o preço do Civic